Agora na Rádio Dana, Minuto do Caminhão, notícias, dicas de manutenção, história e tecnologia para os amigos da estrada. Entre os caminhoneiros, um tema sempre polêmico é o uso de drogas, seja álcool, rebites ou até cocaína, ninguém gosta de tocar no assunto. Mas o problema existe e causa muitas mortes. Estudos com voluntários comprovaram que quase metade dos motoristas tinha vícios proibidos. Para tentar reverter esse quadro, o governo criou o exame toxicológico obrigatório. Pela última proposta, começará a ser exigido em janeiro. No início, será necessário para tirar ou renovar a CNH profissional. Em março, passará a fazer parte dos exames de admissão e demissão. Outra novidade é que o exame precisará ser repetido a cada dois anos e meio. Cada análise custará cerca de 300 reais. O teste que será aplicado é bem rigoroso. Usará fios de cabelo e poderá detectar o uso de drogas num período de 90 dias. Em muitos países, essas avaliações são realizadas há décadas. Já fazem parte da rotina dos motoristas profissionais. No Brasil, também estão cada vez mais comuns nas forças armadas, polícias, empresas aéreas e na indústria petroquímica. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui, todo dia tem novidade pra você. Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho.